Fala goleiros, sejam bem-vindos, eu sou o Filó e esse é o canal Visão de Goleiro. Vou aproveitar pra vocês, toda quinta-feira eu vou estar postando aqui no canal dicas de treino e situações de jogos que aconteceram comigo. Então se você não quiser perder nada, se inscreve no canal, clica no sininho e nos seguintes. Bora goleiros, hoje eu estou falando com vocês a respeito da defesa com os pés, defesa bastante utilizada para os goleiros que não usam muito quedas com as mãos e é uma defesa muito utilizada para tiros de média distância que estão ali que você ainda consegue ter uma reação e eu particularmente gosto muito porque eu utilizo ela bastante, eu gosto muito de estar muito na posição em pé ali, aguardando com as mãos na parte de cima e a bola rasteira ali está utilizando bastante os pés. Então se você também gosta, se você quer saber dicas e saber como está treinando esse tipo de defesa, eu vou estar hoje comentando com vocês algumas defesas que eu fiz com esse estilo e no final do vídeo eu vou estar postando para vocês como está treinando. Tá certo galera? Segue o vídeo então! Bora lá galera para o vídeo, como a gente conversou já agora há pouco aí, então hoje eu estou conversando sobre as defesas dos pés, vou estar mostrando para vocês agora no comecinho algumas defesas que eu utilizei, esse recurso e que eu gosto bastante, por causa da distância do finalizador, por causa que ela me ajuda bastante por eu deixar sempre o corpo reto né, para estar podendo defender em cima com as mãos e embaixo com os pés. Então vou dar o play aqui, vamos estar analisando e vendo junto, vou estar repassando primeiro algumas defesas e depois vamos estar uma por uma conversando, ok? Essa aqui foi na Liga de São Paulo, essa é a outra para o pessoal, vocês prestaram atenção, a quadra é pequena, com direto tem, então eu por ser um pouco alto não utilizo muito a pedra com as mãos, tá? Aqui depois é o treino que a gente vai estar analisando. Então aqui na primeira, vocês verem, é o que eu sempre falo, a distância do finalizador, tá? A distância que o cara vai finalizar até o gol, nos proporciona que nessa distância nós vamos ter uma reação legal, porque o tiro não está sendo muito perto, também não é um tiro de longe do meio da quadra, eu indico a vocês estar sempre em pé, nunca adivinhar ou pensar, pô, a bola vai para baixo, já vou abaixar aqui, tem goleiros que gostam dessa posição, já ficar com a mão para baixo aqui, para poder já ir mais rápido com as mãos, é o que eu sempre falo, tem de goleiro para goleiro, no meu caso eu gosto aqui de estar sempre em pé, tá? Esperando a possibilidade de uma bola, o cara chutar uma bola alta, já está em pé com as mãos para fechar aqui, para finalizar, para segurar e já sair no lançamento, ou se ele chutar rasteiro, já ter as pernas ali já prontas para atacar. E foi o que aconteceu aqui, né, eu acabei fazendo a escolha de ficar em pé, esperando a finalização e a defesa aqui, como vocês podem ver, voltando um pouquinho aqui de novo, isso com os pés, foi o que eu tive aqui, mais uma, a distância de novo, onde está o finalizador, a distância para o gol, aqui nesse momento eu ainda estava com mais, eu tinha mais um jogador do meu time aqui na minha frente, né, ele estava aqui, mais um jogador aqui, ele estava entre a bola e eu acabei ficando naquela, fiquei por cima, falei, deixa eu ver onde a bola está, deu aquela procurada, quando o jogador finalizou a bola passa por baixo aqui, eu no meu caso, se eu tivesse tido com a mão, não teria reação para estar conseguindo fazer a queda ali, acabei utilizando o recurso aqui da defesa com os pés, então acabou sendo o recurso aqui que eu utilizei com a defesa com os pés, bora lá, defesa feita, defesa com os pés, defesa feita, mais uma, mesma situação, é, eu uso bastante, porque se vocês pararem para ver aqui, mais uma vez, estava aqui com um que virou, né, o jogador que virou aqui, o cara foi finalizar, o primeiro jogador já virou as costas com a gente tomar a bolada, a gente já sabe que a gente tem bastante desses jogadores aí, mais um na frente aqui, tentando pegar a bola que não conseguiu, a bola passou, a bola acabou passando aqui no meio da finalização aqui, e acabei sendo pego de surpresa também mais uma vez, acabei sendo pego de surpresa mais uma vez, mas a defesa também é executada, aqui já é uma bola no fundo, no escanteio, eu vejo muitos goleiros dando aquela baixadinha para já ficar esperando a bola baixa com a mãozinha aqui, já para dar aquela, a defesa em cruz aqui baixa, e várias vezes toma a bola no alto, bola no alto, toma gol, já que aqui acontece bastante, está já abaixando com o corpo, achando que a bola vai vir rasteira, aqui no momento que ele foi finalizar, eu já estava meio em pé, na hora que ele finalizou, tinha um jogador adversário aqui na frente, que estava entre, tinha um jogador aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele estava entre meus outros dois jogadores, meus jogadores de defesa aqui, ele acabou antecipando, vindo de encontro para a bola aqui, ele ia querer ver, eu acabei antecipando ele com o toque com os pés, então eu acabei atacando a bola com o pé, e isso não deixou ele estar chegando ali na finalização, fazendo o desvio, e acabei conseguindo efetuar a defesa. aqui mais uma defesa, essa frontal, sempre galera, olha aqui o corpo, ataque, eu estou fazendo uma movimentação um pouquinho diagonal, que eu vou me movimentar um pouquinho para cá, ele está levando da ala aqui, ele está levando para o meio, eu estava um pouquinho para o ladinho aqui, eu estou caminhando para o lado aqui, ele vai finalizar dessa distância aqui, então eu indico vocês sempre, está em pé com o corpo, ele vai finalizar, é uma distância, aqui é quase 10 metros, tiro livre nosso, então é uma distância que a gente goleiro tem que já, tem que estar atento para fazer essa defesa, para sair no contra-ataque, eu já treinei com jogadores que falaram, filó, e aí, o cara vai chutar, eu dou carrinho, dou carrinho, ou às vezes eu até falo para eles, meu, para trás dos 10 metros, ou nos 10 metros, eu prefiro que você nem se jogue na frente, você só acompanha o cara, dá um desincrebil no corpo dele, ele for chutar, você já fica esperto para sair no contra-ataque, porque nessa distância, eu já falo para ele, nessa distância, pode deixar chutar, que eu vou segurar, vou bloquear a bola e vou dar contra-ataque, isso daqui, você acaba passando uma confiança para o jogador, e você acaba pegando a responsabilidade também, de você tomar um gol de 10 metros aqui, o cara tem que chutar muito forte, ou é no pé da trave, vou marcar aqui, os lugares aqui, que é bem difícil para a gente, para nós goleiros, estar defendendo nessa situação, é, o jogador, ele vai estar levando a bola para o meio da quadra aqui, nós vamos estar acompanhando ele, dando um passinho para a esquerda, se o cara é um finalizador bom, chuta forte, a bola que ele vai conseguir pegar a gente assim, vai querer quebrar a nossa espinha e dar dificuldade para nós defendermos, é essa bola cruzada, ela cruzada no canto que nós estávamos primeiro, no contrapé, então quer dizer, eu estou acompanhando, eu estou acompanhando ele aqui, na hora que ele vai finalizar, ele bate desse lado aqui, a gente está caindo para cá e para ter reação para esse lado, essa é a bola que eu acho muito difícil na situação defender, mas que a grande maioria dos jogadores não consegue finalizar nesse lugar, então acaba ficando um pouquinho mais fácil para a gente, então acompanhei, ele finalizou, só que nessa vez ele finalizou a bola rasteira, foi um ataque frontal, um ataque para o pé frontal, que às vezes eu vejo até goleiros tomando esse gol, porque primeiro eles abrem as pernas ali, depois quando vai atacar a bola, perde o tempo da bola, a bola passa no meio das pernas, por isso que eu vou estar deixando no final do vídeo, como a gente está treinando essa situação, foi isso, finalizou, armei o corpo, mãos altas, mão na cintura aqui, nada de que ir esperando a bola alta ou a bola rasteira, finalizou, rasteira, ataquei frontal com o pé a bola, defesa tranquila, não teve muita, tipo, problema, não teve muito problema em atacar, ataquei, movimento bem efetuado, defesa feita, bora lá, segunda, mesma coisa, postura do corpo, coisa importante também galera, que eu vou estar começando o vídeo mais para frente, vou estar vendo se eu passo com vocês mais para frente, aqui o jogador finalizando aqui perto da área, só que é diagonal, o ângulo de finalização dele, se vocês prestarem atenção do gol aqui, é esse ângulo aqui só, então assim, o ângulo diminui quase, diminui em torno de 60% do tamanho do gol em relação ao se eu estivesse de frente, pô, goleiro, situação do goleiro, goleiro no meio do gol, meio do gol, meio do gol, porque você consegue fazer a defesa tanto do lado esquerdo, que seria o lado direito ali do goleiro, como do lado esquerdo, que seria que, então, finalização, meio do gol, é importantíssimo, nós temos a orientação, a noção de onde está o gol e a posicionamento, isso é muito importante, tá, posicionamento, outra coisa que eu vejo alguns goleiros fazendo, depois não está conversando, o cara vai falar com vocês, o cara veio finalizar desse lado, tem goleiro que já está encostando na trave aqui, galera, você encostando na trave, você vai fechar o seu corpo todinho aqui, você vai deixar quase totalmente o gol desse lado aqui, se ele bater uma bola rasteira aqui, desse lado aqui, se ele chuta essa bola rasteira onde ele está, ó, se vocês precisam deixar uma bola está indo, ela vai ir nessa direção aqui mesmo, ó, se você está todinho grudado na trave, você não vai chegar nessa bola, não chega, você vai ter que adivinhar, é outra coisa que eu prometo começar com vocês, que tem goleiro fenômeno de treino, que adivinha todas as bolas, de treinamento específico, só que chegando no jogo não consegue defender, por quê? Eu vou estar ensinando para vocês no vidinho também, na próxima quinta-feira, vou estar preparando esse vídeo, vou estar dando esses tipos de toque, como treinar certo, como ativar minha reação no treino, é fácil nós defendermos durante o aquecimento, durante o específico, bolas que a gente sabe onde a bola vai, é fácil você fazer a defesa boa quando você sabe que a bola vai no canto direito, canto esquerdo, meia altura, espacata, ali é fácil, a gente tem, nós temos que começar a treinar situações que a gente não sabe onde a bola vai, eu tenho que ativar o quê? Primeiro eu tenho que treinar o movimento e execução, claro, tem que ter a parte técnica de movimento e execução, depois tem que começar a juntar tudo para uma situação de chute finalização, eu saber qual é a escolha para fazer aquela defesa, ali a reação do corpo, do cérebro, do corpo, fazer aquela defesa é importante, ok? Vamos estar conversando também no próximo vídeo que eu vou estar fazendo aí mais para frente, estou recapitulando aqui, vou dar o play de novo, chute foi lá, recebeu na ala, o chute vai ser diagonal, defesa com o pé, não tem segredo posição do corpo, se estivesse vindo desse lado aqui também, se estivesse chutado aqui, automaticamente ele é atacado com o pé, ok? Mesma situação, mesma situação, não, não, de finalização, o primeiro finalizador ele acabou finalizando desse lado aqui nessa situação, o segundo agora que a gente está vendo, ele já está mais um pouquinho em diagonal, já está um pouquinho mais para frente aqui, situação da porta, gol, gol, e o goleiro tem que estar no ângulo do jogador, no ângulo do jogador eu tenho que estar no meio do gol, então quer dizer, no ângulo do jogador, se você tiver na visão do jogador, que ele vai ter a visão, o meio dele vai ser praticamente onde eu estou aqui, isso ajuda bastante a encurtar, às vezes eu vejo goleiro pulando, isso é outra coisa que a gente está conversando nos próximos vídeos, vai ter muito assunto, tem cada goleiro diferente, tem um goleiro que gosta de pular, vai ter goleiro que gosta de defender só a bola rasteira, vai ter goleiro que é bom no alto, mas é horrível no pé, vai ter goleiro que é goleiro de campo no salão, cada um é um tipo de goleiro diferente, você tem que saber utilizar a sua melhor forma de defender, a sua melhor característica, o seu melhor estilo para defender e adaptar em cada situação, como eu falei, a minha situação que eu gosto muito é jogar em pé, mão alto e o pé, é o pé, as bolas rasteiras, meia altura, vou com a mão ali também meio espacato, meia altura, tentando fazer a defesa no modo mais simples e eficiente possível, então aqui foi a mesma situação, finalizador, bola da área, reação, bola rasteira, praticamente a bola é a trave um pouquinho para fora, ataquei com o pé, desviou, simples, isso daí eu acho que a gente está aos poucos, tem que se adaptar, agora vamos para a parte do treinamento, sempre com o meu parceiro Guaíba aqui, que está disponibilizando o material para mim, então a galera também vou estar deixando depois o link lá embaixo aí, para você estar entrando, acessando tanto o canal dele como o material que ele tem para preparação de goleiro, se vocês quiserem também vou estar deixando o link aqui embaixo, não se esquece de se inscrever e clicar no sininho, que isso ajuda a gente aqui, e comenta, deixa seu comentário, fala afinal o que eu quero aí, tá, mas olha para o final, bora o vídeo, então segue lá o Guaíba lá também, aqui é o Guaíba dando treino para a seleção brasileira aqui, com o Renan, com o Guita e com o Johnny, se eu não vou estar vendo com vocês diferente, então aqui, aqui foi feito um treinamento com o Renan, simplesinho, foi colocado os cones aqui, tendo mais ou menos uma noção de onde é o deslocamento que ele vai ter que fazer, no início vai ser sempre sabendo onde a bola vai, ataque, no início vai ser sempre sabendo onde a bola vai, ataque a perna esquerda, ataque a perna direita, frontal esquerda, deslocamento já aqui pro lado aqui, atacou com a perna, atacou com a outra, veio de novo, atacou, veio de novo, atacou, frontal aqui a caminha de trás, ó, aqui também já é, aqui já vamos lá, para não ficar só o treino chato quando vocês forem fazer, esse treininho aqui é legal, porque você começa o aquecimento com as pernas e depois já começa a colocar uma situação, o que que eles colocaram aqui nessa situação, o Renan vai fazer defesa com a perna, 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 esquerda, direita, queda, rasteira, esquerda, direita e uma queda na altura esquerda, direita, já vai incrementando, já vai treinando, o goleiro é repetição, o goleiro é repetição, você tem que repetir o seu processo, repetir o seu movimento, executar ele da melhor forma possível, executar ele da melhor forma possível, para você estar podendo ter um grau de excelência, um grau de execução quase perfeito quando acontecer a situação do jogo, tá, ok, meia altura, legal, aqui com o guita, movimentação do guita, vocês veem que cada goleiro tem um jeito diferente, o Beran já fica o corpo mais baixo, o guita já fica já fica a postura um pouquinho mais alta, que é um goleiro também que não faz muito salto, não faz muito pulo, você pode ver, postura frontal, corpinho mais para frente, queda, queda, meia altura, meia altura, show de bola, treinizinho também, aqui é o treino também, ele vai começar o treininho dele aqui saindo de costas, alta, vamos lá, ele vai voltar, vai partir, partiu, colocou dois caninhos, dois pones aqui do lado direito, ele vai tocar no cone, já vai partir para a queda, levantou, posicionamento, queda rasteira e meia altura, isso é bom galera, é bom demais, porque você já começa a acrescentar todos os movimentos e lembrando que a defesa do pé, todos, é utilizado hoje no futsal, é utilizado sempre, o goleiro que não souber fazer uma defesa com o pé vai tomar gol, porque nem sempre vai conseguir fazer a defesa com as mãos, aqui é o Johnny, movimentação, Johnny, perna, perna, isso ajuda bastante galera, ter noção do posicionamento também durante a execução do movimento, saber onde está o gol, isso é muito importante, cada goleiro tem um estilo diferente, não tem essa, beleza galera? Então é isso goleiros, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de treinos e claro, se você for executar esse tipo de treinamento, filmar e me mandar, com certeza vou estar postando aqui no vídeo te tagando, então não perca tempo, comece os treinos e claro, fique ligado sempre no canal, se inscreve, clica no sininho, que eu vou estar fazendo mais pra frente live com os jogadores e goleiros do futsal e amador e também vou estar entrando fazendo uma live com os preparadores de goleiros tanto no Brasil como aqui na Itália, se você não quiser perder e quiser estar sempre acompanhando, compartilha, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nenhum vídeo.